E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre as prévias de Atlas Fallen, jogo que a gente tem acompanhado de perto aqui no canal. E vários criadores de conteúdo tiveram a chance de colocar as mãos no game por algumas horas, pelo menos umas 5 horinhas aí. E trouxeram as suas primeiras impressões do jogo. Eu assisti vários vídeos, li também os reviews que saíram em formato de texto. Separei alguns pontos e estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo para a gente discutir sobre o jogo e sobre as prévias até então, beleza? Espero que vocês gostem. Lembrando, esse canal aqui tem um foco enorme em Monster Hunter, jogos de Action RPG. Se você curte essa temática, fica convite para se inscrever. E está rolando também um sorteio em comemoração à chegada da expansão de Monster Hunter Rise Sunbreak. Está aí nos consoles para participar do sorteio é muito simples, eu vou deixar o link aí na descrição. Pois bem, meus amigos, no último vídeo eu mostrei para vocês o primeiro gameplay que saiu, que foi um gameplay bem curtinho e as primeiras informações liberadas pelos desenvolvedores. E a gente comentou sobre isso, destrinchou ali aquele trailer, porém tinha muito pouco gameplay, né? E agora vocês estão vendo o gameplay de fundo, esse gameplay é do canal Skill Up, que foi um dos canais que conseguiu jogar o game. Tem outro canal também, o Blue Stick Gaming, tá? Eu vou deixar ambos os canais referenciados aqui na descrição, para que vocês possam visitar o canal deles, assistir o vídeo deles na íntegra, deixar também a avaliação. E nesse vídeo eu vou estar comentando aqui a minha opinião, né? E trazendo para vocês pontos gerais que eu vi nas prévias do jogo, ok? Como a gente desconfiava, né? O mundo parecia ser realmente um jogo focado em mundo aberto e de fato as prévias confirmaram isso. Isso é de fato um jogo em mundo aberto, com um mundo bem vasto, coberto ali por areia, né? Uma pegada mais deserto mesmo, é um mundo em ruínas, ok? Que a gente está lutando contra uma entidade divina e tentando restabelecer também esse mundo, né? Salvar esse mundo de certa forma, ok? E para você se locomover por esse mundo aberto, você utiliza essa mecânica que você está vendo de fundo, né? Meio que surfando ali em cima da areia. As prévias elogiaram essa jogabilidade, né? Como algo único desse jogo. Eu não me lembro de outro jogo nenhum. Uma jogabilidade assim de você surfar na areia. Tudo bem que o Zelda tem aquela mecânica de você surfar no escudo, mas é só em locais que ficam bem íngremes, né? E aqui não, a gente meio que tem esse poder de controlar a areia e tal e usa o transporte dessa forma. E foi algo bem elogiado como algo dinâmico e divertido, tá? A ambientação, ela basicamente também é toda focada na areia. E foi um ponto, pessoal, que eu vi críticas. O canal Fextra Life, que é um canal que eu gosto muito, por exemplo, né? Ele falou que o fato do mundo ter toda essa coloração meio puxada, né? Para o tom da areia ali, isso acaba deixando a ambientação um pouco menos agradável do que poderia ser, né? Porque muitos mundos abertos chamam muita atenção quando a ambientação é bem... Tem um bom contraste de cores, né? Tem ali ambientações diferentes que te chamam a atenção e te convidam para a exploração. E o mundo ter toda essa coloração muito similar, né? Puxado aí para o deserto, isso foi um ponto negativo na avaliação ali da Fextra Life, tá? Como algo que, no ponto de vista deles, pode deixar um pouco menos convidativo para o jogador, né? Explorar e querer realmente visitar áreas novas, tá? É algo que eu acho que a gente só vai ter uma noção jogando, mas de certa forma eu concordo, né? É importante você ter uma boa variedade de cenários, modificar o art design à medida que você vai explorando, né? Acaba sendo interessante, acaba motivando mais o jogador também, no meu ponto de vista, isso aí eu concordo. O jogo, ele é o mundo aberto mais puxado para o mundo aberto tradicional, né? Que a gente conhece, então... É cheio de locais para você visitar, alguns NPCs espalhados ali que vão te pedir sidequests Bem no estilo padrão mesmo, né? Ah, visite uma área ali que você nunca foi, então é meio que já aproveita essas sidequests Para você visitar áreas novas do mapa, né? Combater alguns inimigos e aí vão te recompensando Pelo que eu entendi das prévias, né? Nessa parte de mundo aberto e nessa parte de sidequests, ele não reinventa a roda O pessoal que jogou até gostaria de ver algo diferente, né? De repente uma proposta nova, mas aparentemente ele é um mundo bem tradicional, né? Mesmo um mundo aberto bem tradicional, ok? Vai contar com uma mecânica de backtracking Ou seja, você pode liberar habilidades à medida que você progride no jogo Para abrir novos locais em lugares que você já visitou antes, tá? Então se você visitou um local e liberou uma habilidade mais para frente Você tem que fazer esse backtracking, revisitar ali Para abrir uma nova área, né? Descobrir segredos e tudo mais, ok? Eles comentaram isso, né? Até fazendo um link com o Metroidvania Que geralmente esse gênero, o Metroidvania, tem muito disso Isso ali, você libera uma nova habilidade do personagem E abre várias áreas que você já visitou antes, né? Para revisitar e no caso, expandir o mapa, ok? Parte de performance, mundo aberto Quando se fala de mundo aberto, né? Tem que se levar em conta a questão da performance Olha, das prévias eu pude entender Que o jogo está com uma performance melhor do que muitos jogos lançamentos recentes, né? Que tem passado por muitos problemas aí Em especial no PC, ok? As prévias que eu vi, todas estavam no PC A Fextra Life, em especial, conseguiu rodar o jogo em 1440p Ok? Que é a resolução 2K a 60fps Desculpa E na maior parte do tempo ficou estável E quando caía, caía para 50, 40 e pouco Mas pelo que eu entendi, o jogo com eles, pelo menos, ficou bem estável Porém, teve outros criadores de conteúdo que já não disseram a mesma coisa Reclamaram da questão da performance Disseram que o jogo teve muita estabilidade E que isso precisa ainda ser corrigido para a versão final Lembrando que ainda é uma versão de prévia, né? Faltam dois meses para o lançamento Mas que instabilidade nesse tipo de jogo Atrapalha demais a experiência Porque é um jogo focado em combate, tá pessoal? Então, parece que a performance geral está ok E que tem coisas ainda para serem ajustadas Mas não está um desastre aí como outros jogos, beleza? Ainda tem áreas instáveis que atrapalham a experiência Mas que ainda dá tempo de corrigir Pelo menos foi isso que eu entendi Das várias prévias que eu pude ler E também assistir, ok? Em especial, a que mais elogiou a questão da performance Foi a da Fax Extra Life Que é um canal que eu gosto muito Porque o foco deles também é o RPG Na parte de voice acting Reclamaram bastante, galera O voice acting é parte das vozes Dos personagens, dos NPCs, sabe? Uma coisa que foi comentada É que a Deck 13 nunca foi referência nisso Nunca parece ter se importado muito Com as vozes que eles escolhem Para colocar nos personagens E parece que dessa vez também Isso não mudou E não está interessante Sabe? O personagem Os personagens que a gente encontra As vozes deles parecem que não batem com a personalidade Sabe? E eles parecem não se importar muito com isso Foi um ponto muito criticado mesmo Parecem escolher, sabe? Vozes meio que aleatórias E vão colocando ali E é um ponto que foi Assim, praticamente várias prévias Que eu pude ver criticaram Temos a parte da manopla também A manopla, ela meio que conversa com o nosso personagem E é outro ponto negativo Em alguns pontos Ela nos trata Até como iniciantes demais Dando algumas dicas e tal E eu vi que o pessoal Prefere momentos em que ela fica Na dela, né? Que você não está conversando Com a manopla Foi um outro ponto também Negativo aí Eu vi Comentários rolando O pessoal prefere momentos de silêncio do jogo Em que o jogador não está Conversando ali com a nossa manopla Mas o ponto Que todo mundo elogiou De fato É o combate O combate do jogo Foi o ponto elogiado Em todas as prévias Uma ou outra Ainda criticou algum ponto Ali do combate Mas no geral Parece ser O ponto Que o estúdio Mais colocou O seu esforço Tá? Falaram muito aí Dessa questão De parry Esquiva Né? E também A cadência do combate Compararam o combate Com uma espécie de dança O sistema de esquiva Parece funcionar muito bem O sistema de parry Parece funcionar muito bem Quando você Encaixa ali Parry no momento correto Né? Geralmente você vai ver O inimigo ficando branco Meio que o aspecto Congelado ali São janelas que você abre De contra-ataque Pelo que eu entendi A janela de parry E de esquiva São bem mais generosas Que jogos como Dark Souls Monster Hunter Que você precisa Ter um time Quase perfeito, né? Tudo bem que no Monster Hunter A gente tem aí Skills como Tempo de esquiva Que aumenta A nossa janela Ok? Mas que nem sempre É fácil de você Encaixar na build Você vai ter que sacrificar Alguma outra skill Importante Se você quiser Ter esse tempo extra De esquiva Tá? Então parece ser um jogo Com uma janela de parry E de esquiva Generosos Digamos assim Nada muito punitivo Tá? Pra deixar o combate Talvez mais acessível Um sistema Que foi muito elogiado Um sistema chamado Momentum Vou até colocar aqui Um vídeo do Aqui do Boonstick Game Que tem um Que ele separou aqui Que dá pra Ter uma noção Aqui vocês veem Aqui tem um ponto interessante Tem o Tire 1 Tire 2 Tire 3 Como é que funciona Esse sistema? A gente tem uma barrinha Que ela é dividida Em três partes Pelo que eu entendi Vai ter ligação Com esse Tire 1 Tire 2 Tire 3 Tá vendo que você tem Um arsenal ali Que você pode ir equipando Né? E aí meio que Moldando a sua build Moldando o seu estilo De gameplay À medida que você Vai performando No combate Essa barrinha De momentum Ela vai se preenchendo Ela vai aumentando Vai liberando ali As skills Que você equipou Né? As armas Que você está utilizando Vai liberando Vai liberando Você pode aumentar Tanto a sua área De dano Né? Que você Que você consegue Acessar Ele até fez uns desenhozinhos Ali pra explicar Né? Aumenta a área de alcance E aumenta o dano Que a gente causa Nos inimigos também Só que Ao mesmo tempo Que aumenta o nosso dano E aumenta Nossas habilidades Mas também tem O lado punitivo Da coisa O combate Fica mais perigoso A gente começa A tomar mais dano Também Tá? Então Tem esse ponto aí Que todo mundo Elogiou muito Do combate deles Né? Aumenta O poder Do nosso personagem Mas também Aumenta o nosso risco Aquele risco Versus Recompensa Que o Bloodborne Por exemplo Fez muito bem E quando você Ataca Você vai recuperando Seu sangue Lá no Bloodborne Fez Por exemplo Né? E aqui vai ter Essa mecânica De risco Versus Recompensa E aumento De dano Que foi muito Elogiada Tá? E aí tem Esse lance Das armas Se morfarem Tem três tipos De armas Que eu até Comentei com vocês No vídeo anterior Né? De forma geral O combate Foi o ponto Mais elogiado De longe Aí nas prévias Tá pessoal? Todo mundo Curtiu mesmo É O único ponto Que eu vi assim Reclamar É que em alguns pontos Tem algumas mecânicas De combate Que Que podem Não ser tão precisas Para os mais puristas Para aquela galera Que Curte a precisão Máxima De combate Sabe? Tem algumas mecânicas Que elas são meio que Pensadas Mais no lado Da diversão Em si De você Colocar golpe Ali que são Meio impressionantes E tal E não focado Exatamente na cadência E naquela Naquele combate De perfeição Sabe? Então o combate Deles parece ter sido Moldado Meio que nisso Pensando Tanto no lado Acrobático Impressionante Da coisa E no lado Da diversão E não necessariamente Naquele combate Perfeccionista De um século Da vida Ele vai estar ali No meio termo Pelo que eu pude entender Das prévias Tá? Acho que esses são Os principais pontos Que eu tinha Para comentar Com vocês Ok pessoal? E Do que Do que eu vi Assim Dos criadores A impressão Geral É de que ele é um jogo Que a gente Pode colocar Uma expectativa Moderada Nada De outro planeta É um jogo De investimento Menor Digamos assim É um Double A Não necessariamente Um jogo Triple A Quando se fala Do investimento Do dinheiro Que está sendo gasto Para fazer o jogo Mas que entrega Uma sensação De jogo De jogo Triple A De alto investimento Que vários jogos Triple A Não conseguem entregar Em especial No combate A gente tem muito Jogo Triple A Que tem um mundo Enorme Maravilhoso Gigante Bonito Cheio de coisa Mas que tem um combate Medíocre Tem coisas muito repetitivas Que enjoam rápido E aqui A gente tem um jogo De investimento Menor Mas que entrega A experiência De um Triple A Pelo menos Foi isso Que eu entendi Das prévias Então É bom Para vocês Setarem A expectativa De vocês Ok O preço Do jogo Está Um pouco Mais baixo Também E Do meu ponto de vista É justo É bom Ficar ligado Também Ali Nas análises Para ver Se esses problemas De performance Foram resolvidos Quando o jogo For lançado Porque eles foram Alarmados Agora Nas prévias E obviamente Ainda tem tempo Suficiente Para ser corrigido Outro ponto Que precisa ser corrigido Que eu entendi É a questão De variedade De inimigos Pelo menos Nesse teste De 5 horas Foi algo Questionado A variedade De inimigos Precisa aumentar Já que é um jogo Focado em combate E para você explorar Bem isso Você tem que ter Uma variedade De inteligência artificial Maior Se não Pode acabar Pesando E aí Você Meio que vai Perdendo a graça Do principal Ponto forte Do jogo Ok Eu vi mais De um criador De conteúdo Cobrando isso Que na versão final Tem uma Vocês estão até Vendo na tela More enemy types Ok Então Essas são As prévias Até o momento Eu vou continuar Cobrindo aí As principais Novidades Os desenvolvedores Ficaram de postar Novidades No canal deles No canal Do Deck 13 Respondendo mais Perguntas E coisas Da comunidade E a medida Que isso for saindo Eu vou trazendo Aqui para vocês E é muito saber A opinião de vocês Aí no campo Dos comentários Se você Pretende jogar O jogo Se você Pretende Pegar Numa promoção Se você Está de olho No jogo Se você Gostou Do que Viu De gameplay Deixa aí Vamos continuar A nossa discussão Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau